Num discurso na terça-feira, Jeff Flake lamentou o novo padrão normal da política americana e disse que é hora de falar contra isso. A noção de que se deve ficar em silêncio quando as normas e valores que mantêm a América forte são colocadas em causa, bem como as alianças, os acordos que asseguram a estabilidade no mundo são ameaçados pelo nível de pensamento que chega a 140 caracteres, a noção de que não se deve dizer nada frente a este comportamento é profundamente equivocada. Antes de Flake, o senador republicano Bob Corker, do Tennessee, disse esperar que Trump se levante e lidera o país em vez de o dividir. Em resposta à pergunta de um repórter, Bob Corker afirmou que o presidente não é um bom exemplo para as crianças. O facto de permanentemente estar a fazer afirmações não verdadeiras, apenas para usar uma expressão, penso, vai levá-lo a ser lembrado como tendo degradado a nossa nação. A Casa Branca reagiu prontamente às críticas. A secretária da imprensa defendeu os ganhos de Trump e disse que os dois senadores não tinham apoio suficiente nos seus estados para serem reeleitos. Eu certamente acho que a história vai olhar para este presidente como alguém que ajudou a derrotar o Estado Islâmico, construir a economia mais forte em várias décadas, reduziu o desemprego para os níveis mais baixos em 16 anos, criou mais de 1,7 milhões de postos de trabalho desde que foi eleito. Penso que são essas coisas que mais importam às pessoas e não comentários menores como dos senadores Corker e Flake. Senadores republicanos expressaram-se apesar pelo facto de Jeff Flake não concorrer ao novo mandato. O líder da maioria no Senado elogiou-o pelos seus altos serviços e princípios que empregou na Câmara. Do meu ponto de vista, o senador do Arizona tem sido um grande colega da equipa. Sempre procurou resultados construtivos, independentemente dos problemas que tínhamos pela frente. Por seu lado, John McCain, também senador pelo Arizona e que teve os seus conflitos com Trump, considerou Flake como um homem de integridade, honra, decência e compromisso. Eu vi Jeff Flake defender no que ele acredita, sabendo muito bem que havia um preço político a pagar. Vários republicanos na Câmara dos Deputados também já anunciaram que não serão candidatos à reeleição em 2018.